E aí gente boa, tudo jóia? Cara, o canal tá meio lento, eu tava postando um vídeo por dia, por quê? Porque eu tava me preparando pra essa semana. Nessa semana eu tô gravando, tô regravando, tô atualizando os dois últimos módulos do curso Anotações Eficientes. Eu meio que tô utilizando uma forma diferente de mapas mentais e uma forma diferente de escrita ativa. Então essas duas técnicas eu meio que tô atualizando lá dentro, porque a partir de um tempo atrás, um mês, um mês e meio atrás, eu comecei a utilizar essa nova metodologia pra entender o conteúdo. Ou seja, eu utilizo perguntas, eu utilizo meio que um passo a passo pra mim ter certeza que eu entendi. Porque como eu já falei várias vezes aí nos vídeos, tem formas, quando você anota o conteúdo e você sente aquela sensação de ter entendido o conteúdo, quando alguém te testa, é bem provável que você não consiga fazer nada com aquele conteúdo que você achou que tinha entendido. Então o meu propósito agora, se você comprar, se você adquirir o curso Anotações Eficientes, em sete dias mais ou menos já vai ter as aulas atualizadas, você vai notar o seguinte, que se você pensou que o método de Cornell já te ajudava a entender um conteúdo em uma semana, duas semanas, mesmo sem revisar, você ainda tava entendendo boa parte dele, agora com essa nova forma de utilizar os mapas mentais, cara, eu tô utilizando pra aprender o conteúdo de seriados. Entendem, no meu método de aprender idiomas eu consumo muito conteúdo, mas como é um outro idioma, é bem provável que você fique perdido naquele monte de coisa. Então você precisa utilizar alguma coisa pra se colocar, pra ter uma visão geral do que tá acontecendo, pra ter uma ideia de quem são as pessoas, em qual história elas estão lá dentro da estrutura do entretenimento. e eu tô utilizando mapas mentais pra isso, pra estruturar o conhecimento, pra pegar o conteúdo, tô lendo o livro Scrum, e tô lendo o livro Lean Startup, e esses dois livros estão me dando várias ideias, tô lendo o livro também How to Be Estoico, pra aprender sobre estoicismo, e esse monte de mapas mentais que eu tô parando, e quando eu fico tomando banho, ou tô levantando da cama e fico naquele estado meio sonolento, naquele alfa, não tem? Eu começo a pensar e começo a conseguir fazer várias ligações dessas ideias com o cotidiano e com coisas a fazer. Então essa técnica que eu tô atualizando, tá sendo muito útil, eu vou colocar aí o link na descrição, porque quem adquirir antes de eu fazer essa atualização, vai conseguir a atualização, ok, não tem problema, mas vai vir com um desconto. Beleza? Porque a partir da atualização, eu vou colocar por R$200,00 por aí. Agora tá R$144,00, R$144,00, R$147,00. E aí eu vou fazer essa atualização, ao invés de ser 3 vezes de 49, de 51, alguma coisa assim, dependendo dos juros, tá ligado? Vai ser 4 vezes. É claro, não tem muita diferença, mas aí é um mês a mais que você vai pagar lá o 50 conto. Mas o conteúdo é rico, o conteúdo é bacana, você vai ter o suporte, vai ter o acesso ao conteúdo e de todas as atualizações pro resto da sua vida. Não se preocupe com isso. Eu sempre vou estar colocando novos bônus lá, entendeu? Eu já meio que rascunhei vários bônus. Então se você adquirir e falar, pô, tem só 2 módulos ali. Sim, tem 2 módulos, mas em 7 dias vai ter 4 módulos. E aí sempre que vir uma ideia que é tipo um plugin, que adiciona o conteúdo de como eu retenho o conteúdo, como eu capturo a informação de uma forma melhor. Toda vez que tiver, que eu aprender uma técnica, que algum guru lá da gringa falar alguma coisa, ou eu começar a utilizar e perceber que é um modo diferente que funciona agora, e eu testo com vocês, e vocês falam, pô, é isso mesmo. E aí eu vou lá e adiciono. A mais para o resto da sua vida, você vai ter sempre lá um módulo e eu vou avisar por você aí o WhatsApp e Gmail e todas as coisas lá, telefone também. E eu vou avisar vocês das atualizações que estão chegando, ok? Sem pagamento mensal, você paga uma vez e você tem acesso àquele conteúdo que vai ser atualizado e que vai ter conteúdo bônus e uma a cada um mês, uma a cada três meses, mas saiba que vai ter sim esse conteúdo bônus. Jóia? Então se você quiser, tem um link aí na descrição para você ir lá e adquirir anotações eficientes, a minha fórmula da retenção de conteúdos que foca em entender melhor, entender conteúdos complexos, trazer uma clareza do conteúdo que você está aprendendo, beleza? Ó, pessoal que está esperando conteúdo, mil desculpas, não vou conseguir produzir nenhum conteúdo nessa semana porque eu estou focando demais em atualizar esses dois módulos aí. Jóia? Então mais semana que vem já tem um novo projeto, vou começar a produzir conteúdo sobre idiomas, sobre resenha de livros e mais outras coisas aí, leitura dinâmica e tudo mais. Jóia? Então continue estudando, continue aprendendo, não é porque não tem vídeo que mais de 100 vídeos, mais de 100 conteúdos que tem aí que você pode utilizar as técnicas, os insights que você tem, que você pode utilizar para o seu aprendizado, beleza? Então continue estudando e aprendendo, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!